Tudo acabou, mal começou, amor, agora a sorte é que muda Você não quis me fazer feliz, seja o que Deus quiser, é pra frente que se anda Tudo acabou, mal começou, amor, agora a sorte é que muda Você não quis me fazer feliz, seja o que Deus quiser, é pra frente que se anda Eu nunca desconfiei, porque no seu amor acreditei O amor dia a dia se complica, quero entendê-lo, não sou capaz Tudo acabou, mal começou, amor, agora a sorte é que muda Você não quis me fazer feliz, seja o que Deus quiser, é pra frente que se anda Não sei mentir, nem zombar, por isso não me vou sacrificar Estou assim, assim, se eu quis fazer, tudo acabando, toca esquecer Eu nunca desconfiei, eu nunca desconfiei, eu nunca desconfiei Tudo acabou, mal começou, amor, agora a sorte é que muda Você não quis me fazer feliz, seja o que Deus quiser, é pra frente que se anda Eu nunca desconfiei, eu nunca desconfiei, eu nunca desconfiei Eu nunca desconfiei, eu nunca desconfiei Eu nunca desconfiei, eu nunca desconfiei